O ORIGINAL Alô, alô, Salvador Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima no clima Alô, alô, meu bairro, o ORIGINAL chegou Boa noite, boa noite, quem tá feliz, dá o ritmo aí que eu quero ouvir Canta comigo assim, ó E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? E quando eu te beijo me sinto mais dor E olha que tu és um arco que Deus desenhou Quem tá feliz, dá o virar a salvador, solta a voz e canta comigo, velho E a Deusa E não nasceu E nasceu pra mim Cadê o gritinho aqui das deusas de Salvador? Cadê o gritinho dessas deusas maravilhosas? Volta pra descer, meu filho Vai, vai! E minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu E nasceu pra mim Cadê o gritinho da coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E quando eu não sei o que vai Eita, porra, muda nada Essa que isso não sabe Coladinho, doce pra lá, doce pra cá, vai Coladinho O ORIGINAL Olha que toda vez que eu sinto o seu tempo Oh, 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 oh E eu vou de volta Beijo no seu coração E fazer amor E quando eu te beijo Vindo nas jovens E Deus é Senhor E a Deusa, Salvador E a Deusa E não nasceu Pra ser mulher solteira Tu nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E a Deusa A camisa Arrumada é perfeita E não nasceu Pra ser mulher solteira Tu nasceu pra mim E coladinho, coladinho, coladinho E coladinho, coladinho, coladinho E coladinho, coladinho, coladinho E coladinho, coladinho, coladinho E coladinho, coladinho Faz o sucesso do original pra apaixonar o seu coração. Vai, meu realninho. E eu não vou mais me submeter a ficar mendigando o amor. Cansei de sempre procurar e sempre ouvi desculpas. É que o pior de tudo é que eu sempre falo e não tenho ideia quando eu te vejo. Eu me derreto todo, quero é do seu beijo e quero é do seu corpo. E mais uma vez, olha eu aqui. Quem sabe solta a voz e canta comigo mesmo aí eu quero ouvir. Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz. Paz, pendo paz, pendo paz. Paz, pendo paz. E a seus beijos. Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz. Bandeira pra cagar você eu não aguento mais. Eu me enredo. A seus beijos. Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara. Mas desisto toda vez que eu te vejo. É que o pior de tudo é que eu sempre falo e não tenho ideia quando eu te vejo. Eu me derreto todo. Eu me derreto todo querendo o seu beijo e querendo o seu corpo. E mais uma vez. Eu me derreto todo. Eu me derreto todo. Eu me derreto todo. E mais uma vez. Eu me derreto todo. Eu me derreto todo. Que vou tomar vergonha na cara, mas desisto toda vez que eu te vejo A dança é a guardinha, vem com o Zé Baqueiro, o original E essa não é o sucesso E quem gostou dá um gritar Mas o sucesso do original pra essa turma maravilhosa de Salfador Assobra esse negócio, Fabiano, vai meu filho Impressão do sexo Quem sabe só da voz de mim É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco E ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado E o cara nem sonha Que ela vem me ver E a raiva está assim comigo Quem sabe só da voz, eu quero ouvir Salfador Imagina E a marquinha Quem tá solteiro em Salfador Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Tô, 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 tô Ó, ô, 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 ô O, ô, 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 ô... Ô, Maré Jena E ela é a dor, mas é gojudo Ela tá me deixando, eu vou E ela vem namorado E mais só que tá aqui do meu lado E o cara, o cara nem sonha E ela vem me ver E atrás de prazer E a meu estresse comigo Imagina, imagina E que só eu que tô tirando o céu Olha aqui, imagina Se ele descobre E a marquinha Que sou eu que tô tirando o céu Olha aqui, imagina Se ele descobre E a marquinha Que eu deixei no teu cangote Pra cima, balanças, caralho E vem com seu vaqueiro Oh, balanças, caralho Boa noite, boa noite, Salvador Prazer maravilhoso e especial Tá com vocês novamente Tamo junto Mais uma vez novamente Trazendo o nosso show Trazendo alegria nessa idade especial Ano passado a gente virou o ano aqui em Salvador E mais uma vez esse ano estamos aqui na virada Salvador Desejar, desejar que 2024 Seja um ano maravilhoso e abençoado Na vida de cada um de vocês Cada um que veio aqui pra curtir essa festa maravilhosa Que Deus abençoe a todos, tá certo? Hoje a noite é uma criança O show do original tá só começando Cadê o gritinho da minha turma maravilhosa De Salvador, da Bahia Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Pra eu sentir essa energia maravilhosa O show do original tá só começando Quem sabe solta a voz e canta comigo Vai, meu filho! Deus é baqueiro Deus é baqueiro E o ganho 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 Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema Outras pessoas fizeram meu coração Quem sabe solta a voz e diz Eu tenho medo Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo Joga pra cima Meu primo na matéria e vem Eu tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar E outra pessoa Querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema Não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Quem tá feliz Quem tá apaixonado Em sábado Solta a voz e diz Eu tenho medo Meu primo na matéria e vem E olha que eu tô com medo De me apaixonar Chama meu primo Eu tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Chama meu primo Eu tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Chama meu primo Eu tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Outra pessoa querendo me usar E vem com o Zé Magreiro, o original Quem é da Bahia, quem tá em Salvador, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima, pro lado, pro outro Do lado, pro outro, e vem, e vem E vem com o Zé Magreiro, o original Eu tenho medo de me entregar Cadê o gritinho da minha turma linda de Salvador? Mais uma pros apaixonados de plantão Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Do amor que você desprezou, não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer, eu nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vez é pra valer Quem sabe cantar vai Olha só não se esqueça que um dia eu te amei Olha só não se esqueça que você desprezou, não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Perdido pra voltar O original Original Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que te amar mais do que eu, ninguém te amou Olha que um dia vou te esquecer Um dia quem vai perceber Galera do meu Piauí, abraços, é pra quê? Não deu valor Um dia você vai se arretender E sai da minha vida agora De ir, tá apaixonado, meu patrão Olha que eu nunca mais quero te ver Tem que entender, quem tá bebendo, quem sabe solta a voz comigo Eu quero ouvir, me vá Olha só, não se esqueça que um dia eu te amei como ninguém Já que você não deu valor Um dia você vai me dar Chorando vai me procurar Aqui, pedindo, tamo junto Original Pedindo pra voltar Essa canção eu tive um prazer maravilhoso de gravar ela Pra quem nasceu e se criou nas coisas simples do interior Essa canção fala muito sobre isso Puxa meu Raulinho, vai Galo cantando no terreiro Anunciando que o dia raiou Morrado, essa voz de um violeiro Cantando seus casos de amor E longe da cidade, pouca vaidade Alma e o coração sem dor Um beca por moreno, num dia sereno São coisas do interior Eles nunca vão entender O que a gente é feliz Morando numa casinha simples No meio da mata, só quem sabe diz E eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples No meio da mata, só quem sabe diz O arme geral Eita safrinha sofre Morando numa casinha simples No meio da professionals Cantando no terreiro Anunciando que o dia raiou Morrado, essa voz de um violeiro Cantando seus casos de amor Longe da cidade, boca vai dar, alma em um coração sem dor Um beijavô moreno, num dia sereno, são coisas do interior Eles nunca vão entender, o tom da gente é feliz Morando numa casinha simples, no meio da barba só quem sabe diz Eles nunca vão entender, o tom da gente é feliz Morando numa casinha simples, no meio da barba só quem sabe diz Ô, original Ô, original Quem tá gostando dá um britinho aí, Salvador Eita, que energia maravilhosa Sucesso, Mari Fernandes e Zé Vaqueiro Solta E só de imaginar, que eu investi todo o meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar, que eu me previ de provar amores melhores que o seu E que raiva que dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer E mais tudo bem a sua atitude ser E você é alguém que ninguém merece conhecer E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar, só pra te lembrar Você nunca soube o que é amar Sucesso, Mari Fernandes e Zé Vaqueiro Olha aqui só de imaginar Que eu investi todo o meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar, que eu me previ de provar amores melhores que o seu E que raiva que dá E eu queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer E mais tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você E uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória Olha aqui só pra te lembrar E você nunca soube o que é amar É o Zé Vagueiro O Ares Genal E a Mari Fernandes Mari Fernandes É como diz o ditado O que ninguém sabe, ninguém estraga Galera que tá assistindo de casa, um beijo E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido o que tá dando sorte Deixa E fica Olha aqui Deixa E fica E fica Comigo Fica Comigo E deixa Confidencial Olha aqui E fica Comigo E fica Comigo O Salvador Deixa Com a galera No camarote Um beijo Do Zé Vaqueiro No coração de vocês E fica Comigo Fica Comigo E quem precisa Saber Amor Só tem Que Ser Indivíduo Iê 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 O original Tá pra jornal O seu coração O original Toca meu mel Vai Que sabe Que não me entregue A solidão Meu mel Porque Eu preciso De você E lembra Da nossa Canção E dos nossos Sonhos E o que fazer E tantas coisas Sem ter você Quem já se apaixonou Escutando essa canção E já bebeu Solta a voz E canta comigo Eu quero ouvir E meu mel Tá lindo salvador E de ficar E pra sempre Sem você E não vá Não saia De bem Que eu enlouqueço De bem E chega mais Pra eu olhar No seu olhar E perdi mais uma vez E o que? E meu mel E de ficar Sem o seu amor E pra sempre Sem o seu Só Deus é banheiro Obrigado Obrigado Alô meu comandante Quem vê histórias Não vê coração E sabe E quem te vê Quem te dá like E não tá visualizando Sua saudade Não tá visualizando Sua saudade E eu tô na cachaça Que você bebe Eu tô na cama Que você bebe Não vai me esquecer Aceita E não vai me esquecer Aceita E você tá doando Tão mal E nessa superação Quem sabe Sobre a voz Eu quero ouvir É história Olha que dorme chorando E é história Sorrindo Histórias De medo Histórias De santo Me dorme chorando Me dorme chorando E ainda acaba Me ligando Olha que dorme chorando Eu tô na cama Histórias Olha que eu vi Eu vi os seus histórias Sorrindo Histórias De medo Histórias Dançando Me dorme chorando Me dorme chorando E é história Sorrindo Histórias De medo Histórias Dançando Me dorme chorando E ainda acaba Me ligando E ainda acaba E ainda acaba E ainda acaba E ainda acaba Mandar um abraço Pra Prefeitura Municipal De Salvador Toda galera Que faz a virada Salvador 2024 Mandar um beijo Pra vocês também Rapaz Que energia maravilhosa É essa hein Salvador Obrigado por essa recepção Maravilhosa De sempre Cadê a galera Que tá bebendo Hoje aqui em Salvador Que veio pra curtir Hoje aqui Alguém vai sair daqui Embriagado Aí não né Hoje é só diversão E alegria Se Deus quiser Beber só um pouquinho Alguém trabalha amanhã? Levanta a mão Quem trabalha amanhã Ah Galera que vai trabalhar Quem não trabalhar De ressaca Não é tão legal não né gente Talvez eu cantei De ressaca Não foi tão legal não Se eu perder logo as forças Dá uma frieira Tudo bom meu querido? Deus abençoe viu? Alguém quer curtir a Anitta Hoje aqui? Já já a Anitta Vai fazer vocês dançar Aí demais Eu acho que eu vou ficar Um pouquinho pra curtir O show dela Nunca curti Tô louco pra conhecer ela também Também parabenizar o Canário Rapaz O cara tava vendo ali Ele no trio Que energia é essa hein Canário Tô doido pra lhe conhecer Deus lhe abençoe Não sei se você já foi embora Se não tiver indo embora Dê uma passadinha aqui no palco Pra gente cantar uma junta Ajeitar essa turma maravilhosa aqui de Salvador Viu? Deus lhe abençoe E abençoe essa turma maravilhosa de Salvador Da Bahia Quem sabe essa daqui Solta a voz e canta comigo Vai! Eu quero ouvir E é o Zé Vaqueiro Salvador! Bota pra lá E é o Zé Vaqueiro E é o Zé Vaqueiro Você pode me ouvir E desculpa parecer assim Não quero atrapalhar E só me escuta Deixa eu terminar Saudade! Quem tá feliz em Salvador Quem é da Bahia Quem tá feliz essa noite Solta a voz e diz E tem como eu voltar pra você E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? E volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Olha que tem como eu voltar pra você Olha que você pode me ouvir E eu tenho tempo pra dizer Olha mais tempo Quero falar com você E eu tenho tempo E eu tenho tempo Olha que você pode me ouvir Olha que você pode me ouvir Não quero atrapalhar E só me escuta Deixa eu terminar Saudade! Meu coração ainda é teu Quem tá feliz Da vida da Salvador Solta a voz e diz Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Olha que tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Eu quero ouvir só vocês Cantando em uma só voz Baixinho que eu quero ouvir E tem como eu voltar pra você Salvador 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 Volta Tem que respeitar, vai Olha que tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Só que você é bacana Volta a regional 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 Será que a galera faz? É o Zé Vaqueiro É o Zé Vaqueiro Salvador é maravilhoso A Bahia é maravilhosa, meu filho Vai, Fabio! E você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Daquele jeito a gente se amar Olhava a gente porque eu escute Olhando e me desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu atrizar Olha que não solta na sala E ou na sua cama E a gente faz amor Amor, amor, 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 amor Amor, 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 amor E você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite estou lá e eu encontro Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu escute Olha que eu fui desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E você tem meu atrizar E o lembrado a gente Olha que não sova na sala Na arrepia nada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Olha que você tem meu atrizar E quando dá vontade E se sente saudade Sem carência E o lembrado a gente Me chama Me chama, meu amor Olha que não sova na sala Na arrepia nada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor, Salvador A gente faz amor, amor, amor Uh, 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 uh Fazer uma rocha do original agora pra vocês Pra galera que tá tomando um aqui na virada Salvador Quem sabe as músicas que eu vou fazer agora Solta a voz e canta comigo Pra gente beber e se apaixonar Junto com o Zé Vaqueiro Aqui em Salvador Procurei Encontrei Meu amor Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Eu sou pássaro E quer ser meu par Procure entender Por que E eu sem você já não tô E nem sei voar Quem tá apaixonado em Salvador Solta a voz eu quero ouvir E todo dia eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Todo dia eu amo Quem? E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena E vai valer a pena Eita menino, que musicão Essa aqui a gente lançou no álbum original E que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava tanto, tanto um dia ter um amor como você E pra amar todo dia, ter a sua companhia outra meta de saudade E jogar com a solidão e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar, madruga da pia só a te esperar E noite de dia, essa vida fazia sem te amar Se você pudesse ir um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Quando o destino cruzou, o seu caminho comeu E foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te vi, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Olha que foi amor, pra mim foi amor E que o meu coração sentiu, quando te vi, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Original 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 Ela que montou na garupa de um mototaxista E rodou esse Brasil todinho Tem alguma Letícia aqui em Salvador? Eita, Letícia perigosa Vai, chega! Olha por que você foi me nudir Olha, tu me deixou aqui sozinho, porque eu lá E pra gente tomar a balança, eu vou via cenária de novo Contra você que horas já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar E na moto amarela a tatuagem Quem sabe salta a voz e chama o nome dela E Letícia, olha que eu só saio do bar Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar Com você ou com a polícia Olha por que você foi me nudir Olha, falando que ia voltar Comigo, deixou aqui sozinho Comprei o ar e pra gente tomar E eu tô aqui as caras na queiroba Voltar com sete horas já são mais de onze E pensa que eu não vi E na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe E Letícia, olha que eu só saio do bar com você ou com a polícia E Letícia, pra onde você vai? E Letícia, Letícia, hoje eu só saio do bar com você ou com a polícia E67, hoje eu só saio do bar com você ou com a polícia André,arts, você vai com a polícia E lotam, você vai com a polícia Pra quem tá solteiro, pra quem tá com sua turma Seus amigos, sua família, pra quem tá bebendo Chegou a hora de balançar, virar da Salvador Cadê a galera solteira aqui de Salvador? Joga a mãozinha pra cima Sou daquelas lá que balança, meu filho E ela vem toda na frente, pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Dos três, ela nervosa, as águia é gochosa E que de qualquer agulho fica mais um problema É que essa morena dá pra mim no meu sistema Coração porque se foi Olha meu pai, você repensa o meu lema De sempre com 9,99 da pose De vagabundo, diz que não vai ser O que comando é tudo, nada E o pior que eu quero é tudo E que lema que tá tirando o meu som Não há razão de cantina, mas o meu coração tá vivo Meu lema é zero amigo, mas tô pedindo o amigo É só pica da boquinha, tô gostando E quer não vai, rolou o desespero Tá tirando o amigo Alô, senhor, meu brownie E ela vem toda na frente, olha a pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Dos flechas ela nervosa, sabe que é gostosa E que de qualquer agulho fica mais um problema É que essa morena dá pra mim no meu sistema Coração porque se foi Até faz eu repensa o meu lema De sempre com 9,99 da pose De vagabundo, diz que não vai ser só O esquema que comando é tudo, nada E o pior que eu quero é tudo Olha o dilema que tá tirando o meu som Não há razão, grita que não Mas o meu coração tá subindo Meu lema é zero amigo, mas tô pedindo o arredo Paz já só lembra dos beijos com o chute Quero mais Ela chegou do jeito, desconfigurou o inteiro E o meu visito é lógico, agora como é que faz E perdida no baile tá Pura malda do pai dela nem só Olha que a filha é bonita aí Pai sacana, já saiu com as amigas Quem sabe só minha voz, só minha voz Eu quero ouvir, que eu não aguento até sentar Olha a gostosa toda delicia Amanhecer é o dia, ela só quer sentar Se é isso que ele leva, lhe dá Peta Ela pega a cofreia da tapa na raba Peta Toma, toma E toma, toma, toma Peta Ela pega a cofreia da tapa na raba Na hora que ela canta Peta Toga o dropete pra essa turma linda de Salvador, vai Peta Pai Sucesso Felipe E tem medo de dar no baile tá Pura malda do pai dela nem só Olha a mãe dela nem sai Daquilo é bonita e faz sacanagem Saia pra se amigar Só chega a mágica E só chega Quem tá bebendo, quem tá feliz de Salvador Toda minha quer sentar Então vou te dar Peta Olha a gostosa toda delicia Amanhecer é o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, vou te dar Peta 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 Tem Peta Toma, toma Pega o dropete no fim, vai Peta 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 Lava, lança Lava, arreira Quem tá gostando faz barulho aí em Salvador E é só ir seguir na marginal Passa o chão que dá tua pé E vem pra minha casa É que tem café Mas beberam chá que é pra relaxar E te deixa lutar E tem café Mas beberam chá que é pra relaxar E te deixa lutar Eu gosto quando você fica louco Olha que fica assanhada Fica, fica toda solta Não tem besteira pra virar a roupa Que é impossível comandar a zorra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça Sei que em todas as regras deixa a vida sem graça Pra balançar ou aregenar Você já sabe qual é Olha que quando você vê o meu sinal E tá na hora de meter o pé Vem pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E é só ir seguir na marginal Passa o chão que dá tua pé E vem pra minha casa E não é pra ir tomar café Tem café Tem café Mas beberam chá Que é pra relaxar E te deixa lutar Tem café Mas beberam chá Que é pra relaxar E te deixa lutar Eu gosto quando você fica louco E fica caçanha E fica toda solta Não tem mexer até tirar a roupa Pra mim você vem comandar a zorra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça Quem tá solteiro Quem tá feliz Quem tá gostando faz barulho aí Salvador Quem tá gostando faz barulho aí Salvador Obrigado pelo carinho de vocês Infelizmente tá chegando o nosso horário E eu já vou encerrar Mas desde já quero agradecer Mais uma vez aqui de estar na virada Salvador Agradecer a prefeitura municipal de Salvador Pelo convite Agradecer a cada um de vocês Maravilhosos Eu sei que não tem Só o pessoal da Bahia De outros estados aqui também Que Deus abençoe cada um de vocês E o pessoal da Bahia de Salvador também De todas as cidades vizinhas Que Deus abençoe vocês E até uma próxima oportunidade Desde já Desejar um ano maravilhoso Dizer que Jesus amou vocês E eu também Tá certo? Esse ano que tá vindo aí 2024 Eu tenho certeza E eu tô com uma coisa boa no meu coração Que vai ser um ano De colher tudo aquilo que você plantou em 2023 Se você crer que Deus vai abençoar a sua vida em 2024 Que Ele tem chuva de bênção na vida de vocês Coloca a mãozinha pro céu E diz assim Jesus Eu recebo Tudo de melhor que o Senhor Tem pra minha vida No ano de 2024 Em nome de Jesus Amém Quem recebeu diz amém Jesus ama vocês E eu também Salvador Antes da gente encerrar Eu quero chamar um cara Um parceiro Que ele também Agora é vaqueiro É isso aí Será que a galera aqui de Salvador conhece? Pra gente agitar Essa turma maravilhosa Da Bahia de Salvador Cristian Bel Boa noite Salvador Vocês estão bem? Tudo bem com vocês aí? Porra Muito obrigado Irmão Pela sua amizade Pelo seu carinho Muito obrigado a vocês também Pelo esse carinho incrível Que vocês Sejam muito felizes Nesse fim de ano O que é que você quer? Aquele jeito Que você sabe Na última vez Você fez uma participação Com o governo Você derrubou tudo E hoje de novo Eu quero ir naquele clima pra mais Vai É pra encerrar O tecladista sabe Aquela swingueira gostosa Sabe? 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 Joga a mão pra cima Geral 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 Pode ser? Eu disse Um Dois Tiro Vamos já Tá pronto Cadê o swingueira? Cadê o swingueira? E ri e papará É só o teclado na cara Pá Papá Pará Pará Porque o povo gosta disso Beleza? Eu disse Um Dois Um Dois Da onda do reverso vai mulher Perversa vai Joga a xerequinha Na porrada Opa Opa Passinho da mãozinha Opa Preversa vai Preversa vai Opa Preversa vai Preversa vai Baixinho Ó Isabela estourou um passo aqui da mão Quem sabe o passo da mão Joga as duas mãos pra cima Eu quero ver Salvador todo fazendo o passo da mão aqui Pra gente fazer o vídeo foda Beleza? O passinho da mãozinha Faz o passinho da mãozinha Faz o passinho da mãozinha Girando Faz o passinho da mãozinha Tira Faz o passinho da mãozinha Tira Tira Faz o passinho da mãozinha Filma isso aqui Filma isso aqui Filma isso aqui Filma isso aqui Ó E na frente do paredão essa novinha Mantem Na frente do paredão essa novinha E fechar com vagabundo eu sei que você pode me No refrão todo mundo com a mãozinha Ó Na onda do reverso vai mulher Perversa vai Olha a xerequinha Na porrada Na porrada A minha peça Vai xereca Vai xere Na porrada A minha peça Vai perversa Na porra Ó E se bambua Pua E se bambua Pua E se bambua Pua E se bambua Pua Gostei Oca Adoreta Só pra ver que eu vou beijar Com sabor de chocolate E depois Adoreta Só pra ver que eu vou beijar Tira o pé Sai do chão Com força 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 Irmão muito obrigado pela sua mensagem É doido eu que agradeço Muito obrigado Salvador Fiquem com Deus Fiquem com esse cara que é incrível E quando você quiser um x1 de maquejada Eu tô pronto Eu tô pronto Tá pronto? Preparado Tô pronto Féria de Santana em qualquer lugar Féria de Santana em qualquer lugar Tá vendo né Meu próximo x1 é com homem aqui ó Ó E pra ir embora senhor Se bater com a gente Venha de ladinho Por quê? Sabacana barril Sabacana barril Sabacana barril Tchau gente Valeu britinho pro Grinchabel Aí Salvador Que energia maravilhosa Quem gostou faz barulho aí Salvador Pra gente encerrar agora com chave de ouro Pra gente encerrar Pra entregar esse palco maravilhoso Pra Rainha Anitta Quem tiver com sua turma Seus amigos Quem quer curtir o show da Anitta Joga a mãozinha pra cima e faz barulho aí Pra gente terminar com chave de ouro Quem tiver com sua turma Seus amigos, sua família Joga energia lá em cima Do jeito que a turma da Bahia sabe fazer Eu vou puxar e sair delas Pra tirar o pé do chão e cantar comigo Se você quiser eu vou te dar um amor Desse de cinema E não vai te faltar carinho Um pouco assunto a Tira o pé do chão Mas se você quiser eu vou te dar um lato E tu me pôr o pôr Com você e meu pé E essas duas histórias só Deram ver nas praias e cachoeiras Aonde o certo é piso Onde não há de força Vamos brindar a vida Aonde o tempo brisa Onde Deus é Quem tá feliz e salvador na virada Salvador Quem tem fé em Deus Quem tá com sua turma Tira Tira Um, dois, três Tira o pé do chão e vem Eu vou te dar um amor Eu vou te dar um lato Eu vou te dar um dom Dá pra mim Cadê a turma do Eu não vou embora Eu não vou embora Eu quero ouvir E eu não vou embora Salvador E de Mavaraparo Pra gente encerrar na melhor forma possível fazer um sucesso Quem sabe essa daqui Solta a voz bem alto Dança, pula e canta comigo Vai, vai, vai E tá me deixando louco E tá me deixando louco E tá me deixando louco Minha Brasília amarela Pra moda a gente se amar Pois você, minha pitula Me deixou legalzão Não me sentiu sozinho Quem tá feliz Quem tá solteiro Quem tá bebendo Um, dois, três Ia, 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 ia E mais comigo E ela não quer se casar Ia, 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 ia Casinho amarela Com o hangs garúcho Ela não vê Que ela não Vai, ia, ia, ia E ela Que ela não quer Compartilha S Спасибо No Young Minha Bahia salva agora aqui E você me deixa doizão Quente passar assim por mim Quente ver você assim Sempre tão linda contempla Na certeza de um amor E me achar Pois sem ter seu carinho Eu me sinto sozinho Quem é da Bahia? Quem tá em Salvador? Tira, tira! Um, dois, três Samoana Salvador Joana, Júlia Júlia, Júlia Liga do Salvador Obrigado, obrigado, Salvador Até a próxima Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Quem gostou do show do Zé Vaqueiro Joga a mão pra cima e faz barulho aí Tchau, tchau, tchau E esse foi o show do Zé Vaqueiro Eu vivo em Salvador Obrigado, 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 obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado